Oi, pessoal! O nosso poema de hoje está no livro Vertigens. Você já sabe que todos os poemas que recito aqui são de minha autoria. Portanto, compartilhe, curta, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Muito obrigada, desde já, a todos aqueles que se inscreveram. Nós já passamos do número de 100. Muito obrigada mesmo. Vamos ao poema de hoje? Hoje, dia desses, prometo, ensino-te a lidar e funcionar a máquina mais cobiçada do mundo. Pavorosa e apaixonante, requer ajustes e manutenção cada segundo de seu funcionamento. Confidencio-te segredos e em desvelo divido, parte da carga que torna pesada cotidianamente. Trocaremos confidências e condolências pelos ais que ainda passarei. Assentarei no penhasco, observarei pássaros, mergulharei no mais submerso e imerso do meu ser. E assim poderei dizer, pelo menos, lutei.